7 em cada 10 alunos do ensino médio no Brasil vão mal em matemática e português. Um alerta, morte de criança em Pernambuco pode estar ligada ao jogo da boneca monstro. Esses desafios de internet levam meu filho de 9 anos, é muita dor. Delegado é acusado de chefiar quadrilha que estoquia dinheiro de criminosos no Rio de Janeiro. 36 pessoas foram presas, a maioria policiais. O Supremo Tribunal Federal libera terceirização de mão de obra para todas as atividades. Desemprego cai pelo quarto mês consecutivo, mas ainda afeta quase 13 milhões de brasileiros. A moeda argentina sofre a maior desvalorização da história. O governo americano alivia a taxação do aço brasileiro. A decisão foi tomada após pressão da indústria americana que alega falta de matéria-prima. Está no ar, o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Scherazade. Boa noite. Boa noite. Um idoso morreu atropelado na rua de casa em São Paulo. O motorista que provocou esse acidente estava pêbado, não tinha carteira de habilitação e dirigia acima da velocidade permitida. Acontece que, por um erro, esse criminoso foi solto. Um adolescente autista foi espancado por outros três garotos em frente a uma escola em São José dos Campos, no interior de São Paulo. A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo afirmou que a direção da escola registrou boletim de ocorrência do caso, que os agressores estão afastados e que a pedido dos pais deles deverão ser transferidos. A suspeita de que a morte de um menino de nove anos possa ter sido motivada por um jogo na internet, provoca debates em várias regiões do país. Já chega a 43 o número de presos no Rio de Janeiro suspeitos de praticar crime de extorsão. A quadrilha era formada principalmente por policiais civis. O chefe era um delegado. A polícia investiga a morte do prefeito de Miracema do Tocantins. Moisés Costa da Silva foi encontrado morto com um tiro na cabeça dentro da própria caminhonete. Um revólver foi deixado ao lado do corpo. E vamos agora a outras notícias pelo Brasil. Pela primeira vez no Brasil está sendo testada uma única vacina contra um vírus e uma bactéria. A dose estudada pelos pesquisadores da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, será capaz de imunizar contra o Zika vírus e também a meningite C. A decisão do presidente Temer de autorizar o aumento salarial para o poder judiciário deverá provocar reajuste em cascata para outras categorias do funcionalismo público. O governo terá que cortar despesas para equilibrar o orçamento para o ano que vem. O Supremo Tribunal Federal aprovou hoje a lei que permite a mão de obra terceirizada em todas as atividades. Até agora, somente as chamadas atividades meio, que não são as principais da empresa, podiam ter esse tipo de contrário. O desemprego recuou no trimestre encerrado no mês de julho, mas quase 13 milhões de brasileiros continuam à procura de trabalho. Os números do IBGE foram divulgados hoje. A pedido do SBT Brasil, os candidatos a presidente da República comentaram os dados sobre desemprego e divulgaram suas propostas para aumentar a oferta de vagas. Outros candidatos à presidência da República também comentaram os números do desemprego no país. O ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Tarcísio de Carvalho Neto, negou hoje um pedido para excluir o nome do ex-presidente Lula das pesquisas de intenção de voto. A ação de autoria de uma entidade civil pedia que quatro grandes empresas de pesquisa deixassem de divulgar o nome de Lula, enquanto não fossem suspensos os efeitos da sentença que condenou o ex-presidente. Veja daqui a pouco. Presidente Trump flexibiliza a sobretaxa do aço e beneficia o Brasil. Sete em cada dez alunos do ensino médio apresentam alguma deficiência em matemática e português. Não perca, a gente volta já já. O governo americano anunciou uma flexibilização na política de cotas e sobretaxas na importação do aço. Essa medida beneficia a Argentina, a Coreia do Sul e principalmente aqui o Brasil. A moeda argentina despencou nesta quinta-feira e fechou com um novo recorde negativo perante o dólar. Para tentar frear a queda, o Banco Central do país elevou a taxa básica de juros, que já era a mais alta do mundo, para 60%. A gente volta já já. O Supremo Tribunal Federal vai analisar se reconhece ou não a legalidade do ensino domiciliar. Cerca de 15 mil crianças não vão à escola e estudam em cada dez alunos. O ensino médio tem alguma deficiência em matemática e português. Os dados do INEP e do Ministério da Educação mostram também que não houve avanço no ensino fundamental. Foram sorteados em Mônaco os grupos da Liga dos Campeões da Europa. Amanhã, com o início da propaganda eleitoral gratuita na televisão, o SPT Brasil começa mais cedo, às 7h20 da noite. Até lá e uma boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau. 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 Tchau.